Vamos parar aqui próximo do St. 9, a via está trabalhando lá, e às vezes se depara com esse visual bonito também, cara. Eu particularmente gosto pra caramba de passar, aqui tem uns laguinhos bacanas pra caramba, aqui fica entre Corderópolis e Limeira. Tentando dar uma esticada nas pernas aí, que não é fácil não. 3 horas de prontidão, que deu em cima da hora lá, velho. Que joia aqui, cara. Pega um pôr de sol bacana pra caramba. Isso não é, vamos esperar a via liberar lá, partir com o treino, vamos olhar essa aí. Tchau.